Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu revi só com uma resenha de Na Hora do Adeus, que é o livro de Irene Machado e ex-espírito Luiz Sérgio. E o capítulo 23, onde nós, vamos ver que o Henrico, o Plácido e o Luiz Sérgio, ele nos chama muito a atenção para a família, é para os pais, que muitos não ligam, é para ir à igreja, é para os filhos ir em uma e eles acham a maioria, hoje em dia, bobagem. E não é. Muitos pais, gente, eles acham que isso é perca. Que isso não há lógica. Pode ser. É que o tempo que a criança, ela está numa casa, a equese, eles poderiam viajar, ir ao shopping. E muitas dessas crianças, né, hoje, elas vão para outros caminhos. O caminho do adulto, muitas das crianças, né, das crianças. O do, ele mora na infância. E aí, ele, o Luiz Sérgio fala, eu vou falar um caso rapidíssimo, né, porque nós iremos falar a história do Jaime, que houve pais que eles dão para um bebê. E o bebê ainda, ele acha ruim, mas ele pede mais. E aí, nós vamos referir isso. Que é uma escutória atual, onde essas coisas, hoje em dia, é muito comum. É a mesma coisa. Então, um pai, um pai, uma mãe, que ele dá um celular para uma criança. Isso não pode. Isso não é normal. Mas, para a família, ela ter paz, ela faz isso. Entendeu? E aí, gente, que... E os valores da vida? E a caição e o respeito? Onde? Onde iremos ficar? Onde iremos agir? E aí, ele fala, por último, antes da escutória do Jaime, da legalidade da maconha, que eles são contra, que a maconha acaba com o cérebro. Eu, graças a Deus, eu nunca na minha vida, eu conheci isso de perto. Onde eu conhecesse pessoas, né, que tiveram algo contato com isso. Mas eu imagino, gente, que é difícil, que é complicado para as pessoas. E muitas delas acham que podem sair e vai para outras coisas mais pesadas. E muitas delas entram no mundo da... A depressão. Que nós sabemos que o mal é do século XXI. E aí, nós vamos conhecer a história de Jaime, que era casado com... Doroteia. E ele morreu e tem os três meses. E aí, ela vive, vive, vive chorando e o chamando direto. E ele, muito triste. O Jaime, ele é morto em um accidente de carro. E esse accidente que ele teve, ele veio a desencarnar. E a ex-esposa e viúva, a Doroteia, chama ele 24 horas por dia. E ele era o de família espírita. Mas após o casamento com ela, que era uma mulher rica e má... E ele era uma mulher que viajava muito sem ele. Ela passava meses sem vê-lo. E ele ficava com os filhos. Ele animava. Ele era louco com ela. Mas ela é nem aí para ele. E aí, ele veio a morrer, ou melhor, a desencarnar. E aí, veio o amor, né? Eu quero ele de volta. Eu quero ele... Eu quero... Eu... 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 Eu eu saí, eu não fiz prece, hoje eu fiquei o dia inteiro de enxapica. Isso é o quê? Em vigilância. Às vezes eu vivi aquela hora, né, e que eu tinha que fazer uma prece, que eu não fiz. Urai e vigiai. É a mesma coisa que eu irei falar agora da Doroteia. Aí o Ejai me encontra na casa dele, com o Luís e o Sérgio e o Henrique, a Pâmela e o Plácido. E aí ele fala, eu preciso comunicar com a minha esposa. Aí ela dorme, ela vê ele, aí ela fala que ela quer viver mais. E aí ele fala com ela, olha, nós éramos casados, e você vem aí para mim. E agora que eu estou morto, que você me chama, eu queria que você me escutasse. E fosse para a casa espírita, que aí estuda. E aí ela acorda, ela lembra o sonho, e ela fala para a amiga dela. E a amiga, ela também é espírita. E aí ela quer ir para a casa espírita, para ela receber uma carta, o do Jaime. E aí a amiga fala, ela não é vai para uma casa espírita, com essa intenção. Mas assim, a como? Isso, o Dari, a empreender. E aí o Luís e o Sérgio fala, mas será que ela, com o Sérgio, que ela é uma pessoa, que ela é extremamente orgulhosa e má serialista? E aí o Henrique fala, é difícil. Mas em uma, ela escutando, ela muda. E nós, gente, mudamos, escutando, convivendo com boas pessoas e fazendo a caridade. Que em uma casa espírita é amor e caridade. É onde nós, não é somente, ah, o Jú, mudamos espíritos, mas assim, é pessoas carentes de amor, o de... É fome, às vezes, né, é porque há a campanha, o duplo quilo, a sopa, né, e há obras na casa espírita maravilhosas. Então, eu falo que, pra mim, a casa espírita é amor e caridade. E é isso. Espero que adoraram o meu vídeo de hoje. Beijos, tchau, tchau, amor e amor.